Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fabrício Amaral, eu sou professor dos cursos de veterinária e agronomia da UNA Bom Despacho e venho aqui representar o nosso projeto de extensão intitulado Amigo dos Carroceiros. Esse projeto veio com o propósito de desenvolver ações junto aos proprietários de animais de equídeos do município de Bom Despacho e Antônio. Para isso, nós trabalhamos com equídeos, com equídeos discentes, alunos. Em virtude do ambiente de pandemia, a gente teve que fazer um trabalho localizado nas cidades de cada um dos alunos e realizamos de forma remota, dentro do possível, e algumas entrevistas de forma presencial. Para isso, então, dentro do objetivo do projeto, o nosso foco, Amigo do Carroceiro, é procurar esses profissionais, os donos de carroça, que executam diversas tarefas na região, como, por exemplo, pequenas mudanças, donos de equídeos, e promover assistência e orientação técnica em relação ao manejo com esses animais. No primeiro momento, esse é o propósito. No segundo momento, conhecer mais detalhes sobre o proprietário e de que forma a instituição também poderia ajudá-los com outros projetos de extensão. E aí, sim, a gente realizar a integração da saúde única, trabalhar com o animal, o ser humano e com o ambiente no qual ele está inserido, aproveitando, então, as nossas instalações da nossa clínica veterinária. Em relação ao projeto em si, eu vou deixar a nossa aluna Cíntia a falar um pouquinho sobre a execução do projeto. Bom, meu nome é Cíntia e eu estou no nono período do curso de medicina veterinária no Centro Universitário na Bônus Paixo. Para o diagnóstico situacional do nosso projeto, iniciamos com a divulgação em redes sociais e depois fizemos contatos nas respectivas cidades. Com o questionário semi-estruturado, feito pelos alunos, com o professor orientador, para ser aplicado ao público-alvo. A caracterização do carroceiro foi feita e depois uma descrição geral e também uma descrição específica e, além disso, o interesse do carroceiro em participar do nosso projeto Amigo dos Carroceiros. Foram oito pessoas entrevistadas em Lagoa da Prata, Martinho Campos e também em Dores do Indaiá. Os carroceiros utilizam os equídeos para trabalho no município. Eles mantêm os animais no perímetro urbano. Quanto à sanidade, os animais são vacinados, vermifugados e também ectobrasiticidas, de acordo com cada um. Os proprietários nunca tiveram contato com nenhum treinamento, sete dos oito proprietários. E os medicamentos administrados aos animais, eles são indicados por funcionários de casa agropecuária. E apenas um desses equídeos passou por avaliação odontológica. Quanto ao interesse em participar do projeto, apenas 50% dos carroceiros demonstrou. Sendo que três não possuem local para avaliação do equídeo na própria propriedade. E três estão dispostos a encaminhar o animal para o hospital escola da ONU na Bom Despacho, caso seja necessário. Os proprietários veem de interessante uma assistência de forma acessível financeiramente. E também um apoio quanto a assistência sobre prevenção de doenças, manejo e também noções básicas sobre o cuidado com os equídeos. A assistência desses carroceiros seria de grande valia. Concluímos com o nosso diagnóstico situacional. Tendo em vista que a maioria desses nunca teve contato com nenhum tipo de assistência. O proprietário também pode colaborar com os trabalhadores, por esses serem a maioria de baixa renda. E também ajudar agregando conhecimento aos alunos participantes. Durante o tempo de providência e diagnóstico, tivemos dificuldades pela quantidade diminuída desses profissionais. O contexto atual que vivenciamos uma pandemia do Covid-19. E também a dispersão de carroceiros e a ausência de associações que visam unir e assistir esses trabalhadores. Resultando em baixa quantidade de carroceiros consultados e necessitando uma nova abordagem do projeto. Bom, pessoal, então esse projeto vai ser reestruturado para o próximo semestre. Em função dessa dificuldade de fazer entrevistas, de levantamento. Porque muitos deles de baixa renda, sem acesso às redes sociais, que poderia favorecer essa pesquisa. Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção aí. E é isso aí. Obrigada. 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 Obrigado.